A depressão é uma coisa que vai sendo construída, ela não é da noite para o dia, ela é uma coisa que vai sendo criada, vai sendo construída, vai tomando conta e eu descobri isso da pior forma que é ter um surto mesmo, sabe? De você tentar fazer alguma coisa, cometer um suicídio, fazer algo contra você, sabe? Eu acho que no dia específico em que eu fui para o hospital, que eu ia me suicidar e tudo mais, ali eu lembro de, mano, é como se você, não fosse você, como se você tivesse algo, se desconectou, sabe? Eu acho que tem algo que um fio, alguma coisa que te prende dentro de tomadas de decisões da sua vida e a depressão vai te tirando um pouco isso, todo dia ela vai meio que te desconectando desse fio que em algum determinado momento ele rompe e você toma alguma decisão que põe um fim na sua vida, né? Eu tive muita sorte, eu acho, de ter passado na minha vida por coisas que eu olhava e falava assim, me ajudaram muito na recuperação. Eu melhorei muito rápido porque eu segui o que o médico falou, eu pratiquei muito esporte, então naquela época, 2018, eu corria 10 km todo dia de segunda a segunda, eu me alimentava bem e eu estava em comunicação com outras pessoas fazendo as lives. Então a partir do momento que você se coloca numa situação onde você faz determinadas coisas, não tem como você não melhorar. E a depressão ela também é assim, eu vejo ela como uma droga, ela é algo que de alguma forma ela te alimenta e ela te vicia e quando você vê, você está ali totalmente preso àquilo. E aí é que nem o CS, é que nem o futebol, é que nem qualquer coisa, a partir que você tem um momento que você tem os primeiros resultados, aquilo vai te impulsionando para você continuar, sabe? Que é o que a gente falou, como é que você conseguia, né, de 2001 até 2003 quase que... É o resultado, você vê um pouquinho de resultado todo dia e esse resultado ele vai te tirando desse fundo do poço, né? Obrigada.